Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus Autor, Esdrasma Título da semana 1, Reavivar a Chama do Dom de Deus Domingo, ler com oração Lucas capítulo 12, versículo 49, que diz Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. A missão de Jesus, lançar fogo Querido leitor, chegamos ao último dia desta semana. Vimos que o fogo e a sarça podem unir-se. Você é apenas uma sarça, mas Deus precisa de você para queimar. Vejamos o que nos revela sobre a sarça este versículo. Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Deuteronômio 33, 16 A palavra apareceu no hebraico, pode ser traduzida por habitava ou morava. Deus morava naquela sarça. A sarça era a habitação de Deus. Aleluia! Agora vou fazer uma correlação. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o povo de Israel, simbolizado pelo tabernáculo e pelo templo, conforme lemos. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. No Antigo Testamento, Deus queria habitar em seu povo, mas, como ainda não podia entrar neles como o Espírito, No Antigo Testamento, ele habitava no tabernáculo, no meio deles. O tabernáculo aqui representa a casa de Deus, a morada de Deus. No Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja. Portanto, até aqui vimos que, em Êxodo, Deus morava na sarça, mas, ao longo do Antigo Testamento, Deus passou a morar num tabernáculo, no meio do seu povo, Israel. No Novo Testamento, Deus mora na igreja. A sarça, portanto, representa o povo redimido de Deus em seu aspecto coletivo. Isso é tremendo. Vamos ler a última referência. Números capítulo 9, versículos 15 e 16. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e, de noite, havia aparência de fogo. Quando o povo marchava, a coluna de nuvem o conduzia. Mas, quando o povo acampava de noite, o fogo ficava sobre o tabernáculo, sobre a casa. Ao conectar esses versículos, temos aqui uma sarça ardente gigante. Quando Moisés foi chamado, aquela sarça, comparada com esta, era uma sarsinha. O fogo queimava no deserto quando havia o tabernáculo, que representa todo o povo de Israel, a sarça. O povo de Israel era como uma sarça, pois estava cheio de espinhos e causou muitos problemas para Deus. Mas Deus amava aquele povo. À noite, de longe, o tabernáculo podia ser visto e sobre ele o fogo ardendo. Era como uma gigantesca sarça ardente. No Novo Testamento, a igreja, a casa de Deus, também é uma sarça ardente. As pessoas nos olham de longe e nos veem como uma sarça, algo desprezado, sem poder político nem poder econômico, mas tem fogo. Para quem olha de longe, é um mistério. É como o tabernáculo sobre o qual estava o fogo. Hoje temos o Deus triuno queimando dentro de nós e sobre nós. Somos a sarça restaurada, redimida. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus quer que o fogo que arde em nós se espalhe por toda a terra, como Jesus revelou em Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. A missão de Jesus era lançar fogo. E por essa causa, ele sofria uma grande pressão naquele momento. Aquele homem, desprezado por fariseus e judeus, como uma sarça sem valor, tinha dentro de si o fogo e a glória de Deus, a qual foi nele manifestada no monte da transfiguração. Jesus queria liberar a vida divina que estava nele para produzir seus muitos grãos, que somos nós. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Lucas 12, 50. Esse batismo se referia à sua morte. Quando João e Tiago pediram para se sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus, ele lhes disse, Eles responderam que podiam, mas não sabiam o que falavam. Jesus queria que esse batismo se realizasse logo e sentia muita pressão, pois estava prestes a ser crucificado. No jardim de Getsemane, Jesus estava muito angustiado, em profunda tristeza, porque sabia da responsabilidade que estava sobre si. Jesus queria liberar sua vida divina. Essa vida é o fogo que ele queria lançar sobre a terra. Esse fogo hoje é o Evangelho. Aleluia! Espero que todos nós sintamos essa pressão dentro de nós, a fim de que toda a terra queime com o fogo do Evangelho. Depois de sua morte e ressurreição, quando saiu do túmulo, Jesus estava aliviado. Sua vida divina havia sido liberada e o fogo se espalhou. No dia de Pentecostes, os discípulos pegaram fogo. Atos 2, 3 e 4 diz, Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Naquele dia, o fogo desceu como línguas de fogo sobre os discípulos. E pela primeira vez, o Evangelho foi pregado de maneira pública. Podemos ver então que por meio desse fogo divino, a sarça, antes maldita, foi redimida e transformada para ser a habitação de Deus. Isso é um resumo da economia, do plano de Deus. Somos uma sarça, mas Deus quer queimar em nós. Não deixe o inimigo apagar seu fogo. Mantenha viva a chama de Deus em você. Pergunta de hoje, Como podemos lançar fogo na terra? Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor.